Deputado André Fernandes, do PL, do Ceará, usou a Comissão da Educação da Câmara mais uma vez para fazer pânico moral. Só que estava lá o Tarcísio Mota, que relembrou uma obsessão dele, do deputado pelo corpo dos outros, e que também fazia aquela depilação anal. Então, vamos ver como foi o embate entre os dois? Vamos nessa. Uma sugestão, na verdade, à PGR, para que seja investigado o caso que aconteceu na Universidade Federal, lá do Rio Grande, Rio Grande do Sul, a FURG, onde alunos, veteranos, universitários, veteranos, nus, estavam ali recepcionando os calouros, no meio da universidade. Cena bizarra, cena que a esquerda costuma defender. O que a esquerda costuma defender, cara? Tu nem viu isso. É, não, é claro, a campanha do Lula foi assim. Galera, hoje nós estamos aqui, em horário eleitoral, para defender um pirocão e uma vagina pentelhuda nos campos de universidade. Quem gostar disso, vote em mim. Foi assim a campanha do Lula, para quem não lembra. Esses dias o pessoal estava e entrou com requerimento solicitando a prisão do pastor André Valadão, por causa que ele estava falando algo que contém na Bíblia. O mesmo pessoal que fala aqui que não vai ser a favor de censura, que não vai ser a favor de criminalização de universidade, porque tinha aluno nu recepcionando, inclusive, calouros menores de idade, estava pedindo, pessoal, está pedindo a cassação do vereador que pediu a CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti, que teve o vídeo vazado e se masturbando para o menor de idade. Caralho, o cara falando, mandando fake news ali, a torta e direita. Essa aí já não cola mais, ou... Se o outro falou que está morrendo 25 mil pessoas de dengue por dia... Oh, Raspacu, infelizmente a senhora que falou aqui que eu não ia falar sobre, Dona Aparecida, desculpa, mas... Posso falar caneco também. Só o... Oh! Oh! Oh, peraí, oh, presente, eu tenho até dúvida. Pessoal aí, oh... Por gentileza, estudantes. Oh, vocês são os alunos. Por gentileza, estudantes. Como é que é aluno? Está aqui desde cedo, já estamos entrando na tarde e não estuda, não? Você não estuda, não? Oh, vamos estudar! Como é que é aluno que chega aqui? Dez horas da... É, eles poderiam estudar para não passar a vergonha que você passou, né? Tendo que viralizar a sua cara de merda, raspando o seu próprio cu, né? Ensinando as pessoas a rasparem o cu no YouTube. Né? Eu acho que realmente... Você é um exemplo primário, assim. Que a pessoa realmente precisa estudar para não se tornar um cara como você. História da manhã, uma hora da tarde. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Deixa eu prosseguir aqui. Se não pode ter manifestação, também não pode ter a pausa. Próximo, deputado Tarcísio Mota. Muito obrigado, seu presidente. Bom, nós temos aqui uma preocupação, né, dita e já redita em alguns momentos, de que esta comissão não pode se tornar palco para ataques deliberados, especialmente daqueles que perderam a eleição, e pior, perderam a eleição e tentaram ganhar depois no golpe, né? E aí fazer desta comissão o lugar daqueles, do choro daqueles que perderam as eleições de 2022. Enquanto nós estamos dizendo, há problemas reais da educação brasileira a serem discutidos. E eu acho curioso que um dos deputados que me precedeu ficou falando, eles não dizem isso, não dizem aquilo, que é sempre o que a gente está discutindo aqui. E isso é um exemplo do que a gente precisa evitar que aconteça aqui. E pior, desrespeitando estudantes que vieram à comissão de educação acompanhar uma das votações mais importantes que para a educação nós temos, que é o ensino médio, que é o debate da revogação daquela reforma maldita aprovada durante o governo Temer e que agora precisa ser devidamente revogada. Isso, na minha opinião, é inaceitável. Eu queria dizer uma coisa importante agora em defesa do meu partido. Eu acho curioso que a gente fique pegando e destacando coisas para tentar falar da coerência de um lado e de outro. O nosso partido vai reagir toda vez que algum golpista, que alguém quiser tentar atribuir fake news, que alguém quiser tentar atribuir ou atacar a democracia no Brasil ou quiser atribuir àqueles que defendem o povo como o Padre Júlio Lancelotti. Porque se a gente começar a discutir quem tem coerência, quem não tem, quem tem moralidade ou não tem, eu fico lembrando, eu não sei se é verdade, de deputado que na verdade ficou notório, porque estava raspando uma parte íntima do corpo, agora reclamar que as pessoas estavam num trote. O debate sobre trote é importante, sobre os limites de cada trote, o limite de cada recepção de calouro, mas o que eu não sei é a obsessão que determinadas pessoas têm pelo corpo dos outros, que na verdade pode estar pensando em obsessões pessoais. Estou pensando em voltar a estudar, eu só queria que o André Fernandes me desse o endereço dessa faculdade que tem homem pelado. Porque na minha faculdade eu nunca vi ninguém nem sem camiseta, por exemplo. É uma obsessão, é uma obsessão que ele tem, mas desde sempre esse já mostrou a obsessão para todos assistirem o Raspa Caneco aí, mais conhecido como o Raspa Caneco, André, Raspa Caneco Fernandes. Então é isso, cara. É, e o Tarcísio, ele chama a pauta ali, a discussão para ele, porque o debate é sobre o ensino médio, que foi instituído, como que a gente pode tocar isso daqui por diante. E aí o André Fernandes vem com esse papo sem pé nem cabeça, que começa principalmente com o MBL indo atrás de exposição, indo atrás de universidades, até hoje. Aconteceu ontem em Guarulhos, a gente não vai mostrar aqui a cara do cidadão, porque esses sim não podem ter palco, porque eles usam a mesma tática desde sempre. Um idiota, com serência maior de idade, já começa por aí o problema, para a gente mostrar, mas um idiota típico do MBL, pessoa que se você jogar uma carga de trabalho em cima dela, ela vai fugir porque ela nunca viu aquilo e pretende nunca ver, porque o objetivo de uma pessoa do MBL, ou como esse cidadão que começou raspando o rabo na internet, é ficar pendurado em uma mata de Estado. Então eles não trabalham mesmo, não. Eles falam que todo mundo é vagabundo, só que os vagabundos de verdade são eles. Estaram invadindo a universidade em Guarulhos. Foi lá invadir a universidade em Guarulhos, enquanto as pessoas, os alunos, debatiam. Todo mundo de roupa, ninguém pelado, ninguém fazendo cena do macaquinhos. Hoje, teve uma manifestação na PUC, que é uma universidade privada, que o MBL já foi também, uma universidade privada. Teve manifestação por quê? Porque não tem ar-condicionado dentro das salas. Os alunos ficaram de biquíni e de sunga do lado de fora. Uma manifestação. Só que isso assusta a direita, né? Quando ocorre, eventualmente, porque isso não é regra, isso é exceção, o pessoal está fazendo a manifestação injusta, porque é cara a mensalidade da PUC, tá? Muito cara, não é para qualquer um, não. É absurdo o que cobram de mensalidade na PUC. E o prédio é velho, não tem ar-condicionado, os caras foram lá, protestaram, estão no direito deles, estão pagando. Mas todo empresário do ramo de educação é a mesma coisa. Pega o dinheiro da mensalidade e enfia no rabo deles, mas não faz o uso para reinvestimento na estrutura, para reinvestimento no prédio, para trazer o maior conforto para o aluno. Não está nem aí. Isso no ensino privado. No ensino público, eles ficam enchendo o saco, porque eles não tiveram nem capacidade de entrar no ensino público. Cidadão como esse aí, por exemplo, estudou na Unifor, lá de Fortaleza, que é uma entidade privada. Ele nunca teve capacidade de passar em uma. Aí, o filho do porteiro, a filha da doméstica, o filho do garçom, passou na universidade pública lá do Ceará, e ele acha que o problema da universidade pública são os outros, começa a inventar mentira. Ele e todo mundo à direita são os incapazes, são ignorantes, burros, fracassados, e ficam fazendo esse tipo de pânico. Ai, mas na faculdade tem gente com a bunda de fora. Ai, mas na faculdade fumam maconha. Ai, mas na faculdade tem suruba. Eles nem provam nada. Eles nem provam nada, mas eles espalham esse pânico. Teve um outro também que reclamou lá, que teve uma peça na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tinha gente nua, que tinha uma mina com um sovaco cabeludo, ele não queria ver uma mina com um sovaco cabeludo. Meu irmão, é o seguinte, quando você não quer ver uma coisa, sabe como que você faz? Você não vai ao local para presenciar. Já começa por aí. E outra, né? E outra. Isso daqui te ofende mais, de verdade, Capitão Alden, que é do PL da Bahia? Claro que é do PL. Capitão Alden, te ofende mais ver uma pessoa nua do que esse cabelo, que é só metade calva? Me responda, Capitão Alden. Sobre os fatos que ocorreram na universidade, que muitos falam aqui, que é representação artística, cultural, um monte de homens e mulheres pelados. Eu não sei que coisa é essa, que doença é essa, das pessoas ficarem querendo o tempo todo tirar roupa. Quer tirar roupa? Vai tirar roupa em casa. Vai nadar pelado na piscina. Capitão Alden, eu lamento muito pela sua existência. Uma pessoa que usa uma metralhadora como prendedor de gravata, uma pessoa que usa uma metralhadora como prendedor de gravata, ela não tira a roupa nem em casa. Não está tirando a roupa em casa há bastante tempo. Está igual o Alexandre Correia. Se bobear, o Capitão Alden entra naquela estatística de never nude. Deve tomar um banhinho de calça social. Esse não está tirando a roupa em casa, não. Ninguém é obrigado a ficar vendo cabelo no sovaco de mulher, banha, homens novos, mulheres novos, ninguém é obrigado a fazer isso. Aí você vê, aí começa a misoginia. Cabelo no sovaco de mulher, banha. Ah, falou o Capitão Alden que quando tira a roupa é o Paulo Zulu. Óbvio, lindão. Ele é o lindão. Ele é o lindão, ele não tem banha. Só as mulheres que supostamente ele viu por aí. Isso. Então as pessoas que assim o querem, façam em casa o seu ambiente privado. Não na escola, não na faculdade, não nas universidades. E aí falaram aqui que foi num ambiente limitado, num espaço limitado, na sala de aula, num ambiente onde foi informado devidamente anteriormente aquela sessão, aquela arte, entre aspas, que ocorreria ali. Mentira. É uma tentativa deslavada de impor aquilo que vocês querem. E nós não iremos aceitar isso. Enquanto comissão, enquanto deputados, iremos manter a nossa convicção que o nosso potencial é o seu poder que violam os princípios fundamentais e o respeito aos pais, aos alunos e todos. Podia fazer uma fono também, né? Podia. Podia fazer uma fono. Podia fazer um implante capilar, ou do lado, podia fazer uma depilação nesse bigode de leôncio horroroso. Isso sim, isso sim ofende. Isso me ofende mesmo. E é engraçado, né? Não, porque isso aí ofende a população, os pais. Amigão, não sei se você sabe, mas universidade universidade não vai pai, tá ligado? Você não tem reunião de pais e mestres na universidade. Não costuma ir. Não costuma ir pai, não. Se você acha que adultos, eles não podem lidar com essa questão, porque você é um moralista, aí é outra história. Então, o ambiente escolar. Obrigado, deputado Alden. Deputado Gustavo Gaia, com a palavra. Obrigado, presidente. Infelizmente, eu não pude participar da primeira comissão na semana passada, então eu pedi pra... É, porque tava comprando muamba, fora. É isso que você não participou. Foi vergonhoso a forma como o senhor foi atacado de forma feroz, viu? Mas aqui era o trecho do Capitão Alden, o Gaia que se foda, a gente não quer ver. Que se foda. Que se foda. Mas é sempre isso, você vê? É sempre a nudez no campo da universidade, é sempre uma peça de teatro que mostrou um sovaco, que mostrou um peito. Aí não, aí o mundo caiu, entendeu? Vê se por acaso eles ficam da mesma forma, espantados, quando sabem que o Daniel Alves estuprou uma mulher. Aí não, aí não. Eles são contrários à saidinha. A saidinha é um absurdo. Mas e a saidinha paga do Daniel Alves? Aí não tem problema, pô. Daniel Alves pagar um milhão pra sair, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que espanta eles é umas coisas muito específicas, tá? O estupro do Robinho não, não tem problema. O cara bolsonarista que colocou a mão na bunda da mulher ali dentro do elevador não tem problema. O estupro do Daniel Alves não tem problema. Assédios que acontecem dentro das igrejas, aí não, aí não. Agora, adultos que, eventualmente, fizeram uma peça de teatro e se despiram nessa peça e tava todo mundo de acordo e levando aquilo como algo profissional, um trabalho de arte, né? O corpo nu dentro de uma encenação artística, aí sim, aí é um grande absurdo pra eles. Agora, o corpo nu sendo violado por um jogador de futebol não tem problema nenhum. A Juliana Serqueira, essa peça do Capitão Alden quer virar pauta. Você tá tentando ser prefeito de Feira de Santana, na Bahia. Deus nos livre dessa desgraça. Ah, daqui até outubro, Júlia, Juli, deixa eu ver aqui. Juliana. 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 Daqui até outubro, Juliana, o que não vai faltar é gente como Clésio Sálvaro, Capitão Alden e muitos outros tentando aparecer em cima dessas pautas pra criar pânico moral. Porque o que o pessoal mais odeia é essa possibilidade de todo mundo virar viado. Olha, a Globo vai fazer a caba de todo mundo pra todo mundo virar viado. O pessoal morre de medo. Morre de medo. Até gente de esquerda, viu? O que é que esses papinhos é? Hoje em dia também é meio foda, né? Porque na época assim que eu cresci, o Fred Mercury se dava ao respeito. Era um viado que se dava ao respeito. Sim, claro, se dava ao respeito fazendo rodízio de sêmen nas festas que ele promovia. É, um cara super respeitoso. Não dava pinta nenhuma. Não, porque o George Michael, não. O cara não dava pinta. Não, ele só mamava um policial num banheiro público de um parque. Não, porque, olha, o Renato Russo era um cara de respeito. O Cazuza, já leu a biografia do Cazuza? O Cazuza chegava muito louco depois de transar com todo mundo e apanhava na cara do Neymato Grosso. Porque chegava fedido, com bafo e cagado. E se dava muito a respeito. Não sei lá. Sabe, gente? Tem uma hora que a gente perde a paciência com esses papinhos, essa ignorância, conservadorismo, reacionalismo do brasileiro. Os caras são muito burros. Os caras são muito burros. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Brother, por que que te incomoda tanto o que o outro faz entre quatro paredes? Não é da tua conta. Você pode até falar, não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero fazer. Sou contra. Sou contra isso. Acho que é antinatural. Mas a partir do momento que você percebe que entre quatro paredes isso não afeta a tua vida, você vai viver muito mais feliz. Eu não quero.